Bom dia pessoal, é isso mesmo. Hoje, dia 24 de outubro, um show imperdível aqui no Sesc São Carlos. A MPB em grande estilo, Mônica Salmasso, Teco Cardoso e Nelson Aires, três nomes que marcaram a nossa história da MPB, marcam ainda hoje, no show Alma Lírica. Restam pouquíssimos ingressos, sejam ágeis, venham aqui pro Sesc comprar com antecedência, não esperem pra comprar na última hora, o repertório é lindíssimo, de muito bom gosto, um show intimista, que vai ficar aqui na história do Sesc. Então, hoje, às 8 horas da noite no teatro, os últimos ingressos pra quem quer curtir, Mônica Salmasso, Teco Cardoso e Nelson Aires. Um show de MPB pra ninguém esquecer. Venham pro Sesc, a gente espera vocês. Música de qualidade num repertório respeitável. Música de muita qualidade, CD Alma Lírica imperdível. Jornal DPC Web